Durante a coletiva de imprensa, o secretário de saúde de Minas Gerais, ele falou que os estoques de sangue do estado estão baixos e pediu para quem puder doar. O problema é o seguinte, dificuldade que o povo está tendo para doar, não é verdade? Então, como é que faz? Vamos ver aqui o que o secretário fala. Carlos Eduardo, sapeca. Nós solicitamos a todos aqueles que puderem colaborar, que o façam, é que o Hemominas está com os seus estoques de sangue baixo. Então, nós precisamos de doadores nos vários postos de coletas do Hemominas e o agendamento para a doação de sangue, ela pode ser feita no aplicativo do estado.